Vocês pediram muito e hoje vocês vão ver a rotina da Belinha indo pra escola. Já coloca nos comentários que outra rotina você quer ver. E deixa o seu like, hein? Vamos pro vídeo. Olha só, gente, eu e Lola já vinhamos aqui acordar a Belinha. Olha, gente, ali a Belinha tá dormindo. Vou pegar aqui o controle do ar, deixa eu já desligar. Pronto. E olha só, a Belinha tá dormindo com a boneca que eu dei pra ela, gente. Vê lá. Acordar enquanto a Lola tá preparando café da mamãe dela, hein? Vê lá, tá na hora de acordar. Tá na hora da escola, né, Lola? Fala pra ela. Tá na hora da escola, Bela. Dá bom dia pro pessoal de casa que tá te assistindo. Bom dia, pessoal. E olha só a preguicinha da Belinha. Vamos lá levantar. E quando você levanta, o que você faz, Bela? Fala aí pro pessoal. Arrumar a cama. Arrumar a cama e... E arrumar pro colégio. E arrumar pro colégio. Então a Belinha vai arrumar a cama dela. Deixa eu ajudar ela aqui, vamos lá. E depois ela já vai tomar um banho e voltar com o uniforme dela, hein? Voltar quase pronta. Vamos ajeitar aqui. Vamos lá. Ajeitar aqui agora os ursinhos. É, né? Deu uma ajeitadinha já. E agora então a Belinha vai tomar um banho, gente. E o uniforme tá ali. Então já leva o uniforme, Bela. Quando você voltar, você fecha a porta. E quando voltar, tararã, a gente vai gravar ela. Prontinha. Então vai lá tomar seu banho, Bela. Bom dia, pessoal. São seis e meia da manhã. Belinha tá se arrumando pro colégio. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ela tá ouvindo a música dela, ó. Dá pra ouvir? Você, minha cheira. Enfim, ela gosta de ouvir música enquanto se arruma. E eu vou preparar o café da manhã correndo pra ela não se atrasar pro colégio, tá bom? Já coloca aí nos comentários o que é que vocês comem de café da manhã. A mesa está assim. E agora eu vou transformar ela. Oi, Mica. Falou em comida, você chegou, não foi? Gente, eu sempre vou com outro penteado do colégio. Do colégio. E eu vou estar deixando a foto dele aqui. Ah, é um penteado que a Belinha sempre usa, gente. Nos clips, nos shows. Mas hoje eu decidi fazer um penteado diferente. Então vamos lá. Não fala ainda qual é o penteado que você vai fazer, pessoal. Vamos ver quem de casa consegue acertar. Comentem aí qual penteado vocês acham que a Belinha vai fazer hoje. Que a gente vai ver quem acertou, hein. Então vai lá, Belinha. Quando a Belinha terminar o penteado dela, gente, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, eu já terminei o penteado. Ué, deixa eu ver. Ih, a Belinha acabou fazendo quase o mesmo penteado, gente. Só muda que ele não tem as balõezinhas e que ele tem as frisilinhas. Ah, ficou muito fofo. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha só, gente. E agora eu vou fazer uma maquiagem. É uma maquiagem bem leve, né, gente. Porque pra ir pra escola, né, tem que ser uma maquiagem bem suave. E quando a Belinha estiver pronta, eu mostro pra vocês. Mas, Bela, aí a gente tem que se apressar, hein. A sorte, gente, é que a Belinha mora bem pertinho da escola dela. Então rapidinho a gente chega lá. Mas, Bela, eu acho que a Lua já deve ter preparado seu cafezão da manhã. Então vamos lá. E vamos lá, hein. Muito importante eu comer café da manhã, né, Bela? Sim, pra gente ficar forte na escola. É isso aí. Então vamos lá. E agora, olha só, pessoal. A Belinha vai pegar aqui uma sandália, né, Bela? Ah, Bela, essa aqui, ó. Essa brilhosa. É, essa aqui tá linda. Eu gosto bastante. A Belinha vai com ela hoje pra escola. E bom, Bela... Eu tô comendo com a minha mochila. Olha só a sua mochila. Olha aí a mesa do café da manhã. Bela, tá com sono, Bela? Tô um pouco. Eu tô morrendo de sono, gente. Olha só, a gente colocou aqui... Mortadela, queijo, pão de queijo, suco, pão. Muitas delícias. Coloca aí o que vocês gostam de comer no café da manhã. E... Bom, a gente... Eu coloco, né, mais três lugares. Eu sempre tomo café com a Belinha. Mas, às vezes, a Bia e o Vini Bug descem pra tomar com a gente. E o que você vai comer hoje, Bela? Eu vou comer uva e suco. Ah, tem as frutas aqui, gente. Importante comer fruta, hein, galera? Qual sua fruta preferida, Bela? Uva. Uva. Olha quem chegou. Ah, gente, a Bia já tava acordada, porque acordou a Belinha, né? Aí eu tô vendendo pra descer. Todo mundo com cara de sono nesse vídeo. Mas é isso, pessoal. Estamos mostrando aqui pra vocês. Agora eu vou sentar e vou tomar café também. Senão eu vou atrasar. Quebrou? Senão eu vou atrasar pra levar a Belinha pra escola. Mas é isso, gente. Desastres aqui mesmo acontecem. Vou tomar café e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ó, os cachorrinhos tudo querendo. Aqui, ó. A Aurora ali também. Mica aqui embaixo. Olha, todo mundo no pé querendo comer, mas cada um só pode comer sua comida, né? Então vamos lá, pessoal. Enquanto a Belinha foi escovar o dente, a gente acabou o café, eu vou preparar a lancheirinha dela. Ela tem vários potinhos que ela gosta de levar, mas esse aqui a gente tá levando essa semana e esses dias até a Páscoa. Então é uma lancheirinha especial de Páscoa que ela tá levando. O que ela vai levar hoje? Tapioca com manteiga, pão de queijo que sobrou do café da manhã, uva e pra ela tomar, acho que eu vou pegar algum danone, alguma coisa e água, que ela bebe muita água. Então vou colocar aqui no potinho pra vocês verem como fica. E tcharam, pessoal, ficou assim. Peguei esse potinho pequeno, olha só, de rostinho, pra colocar as uvas, tapioca, pão de queijo, um danoninho. Vou colocar nessa bolsinha dela aqui, lancheira dela, da Barbie. E vou correr, gente, porque a gente já tá atrasada. Beijo. E bom, meus amores, esse foi o meu arrume-se comigo pra ir pra escola. Meu lanche já tá feito, já tô com a manteiga escolar e já tá pronta pra ir pra escola. É isso, muito animada, como vocês podem ver. Mesmo de manhã a Belinha se anima bastante. Tô aqui com a chave do carro pronta pra levar ela, vamos nessa. Vamos lá. E, Bela, peraí, vamos encerrar o vídeo por aqui, porque eu vou dirigir, eu não vou conseguir filmar, né, gente? Deixa seu like e comenta, gente, que outro tipo de rotina da Belinha vocês querem ver. O que vocês querem que a gente mostre aqui no canal pra vocês, tá bom? E comentem se vocês estudam de manhã ou à tarde. É. Ou os dois, tem gente que estuda os dois, Bela. Verdade. E é isso, agora sim, vamos pra escola que a gente tá atrasado, até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo 12 reais. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde, e sábado e domingo às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.